Mano, tô querendo jogar de Lilia, véi Ai, vai ter que ser AP, né, mano O cara vai de Lúcia, mano Leblanc? Ai, meu Deus do céu Recarim tá banido, mano? Não, Recarim Caralho, quase que foi Dodge, mano E Recarim tá forte, viu, mano Ô bonequinho que tá gostoso, galera, tá bufadas Podem jogar de Recarim, viu Camisa bonita, hein, papai? Essa aqui é braba, Lucas Se liga, como é que vai ficar? Ó, fica mó gangsta, mano Olha lá, ó, pega Hã? Cara de empresário? Mó paz, mó paz, mó paz Toma, tá armado? Corre, é, pô Para com isso, nossa, o time dos caras ali Tá como, galera? Fudeu Deixa eu entrar a voz com o Dudu, e aí, Dudu? Mó paz, véi Mó paz, fi Pega, você morre, Dudu? Nossa, não morre não, pô Ai, eu morro aqui, meu Deus Acho que você mata ele, mano Ele flashou, véi Flashou, flashou? Não, acho que não Não? Nossa Nossa, aí deu uma pegada Esse talão tá pedindo pra morrer, mano Que porra é essa? Ah, véi, o cara salvou O mano, véi Ah, que porra é essa, mano? Você salvou ele, véi Porra, salvou o cara Grandão aqui, véi Putz, salvou grandão, galera Será que eu insisto nisso aqui, mano? Dudu, chega Não sei se foi muito espontâneo ou não, meu querido Era pra ser espontâneo aqui, Dudu, peraí Dudu, ajuda aqui, véi Meu Deus, eu não peguei, véi Ajuda aqui, Dudu Cadê o cê, mano? Tô precisando de... Ah, véi, fodeu, véi Calma, não tenho como, véi Só sai, só sai Ó, mata, 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 mata O talão tá aqui, viado Isso que é foda Não sei se eu pego não, mas tô tentando Ó, matou lá em cima Cadê o talão, mano? Essa brincadeira Só vai, filhão, dá aquela corrente Acertou a corrente, o cara morre Mas seja uma fruta, rapaziada Coitado desse talão, mano Eu tô entrando na mente dele daqui É naib, véi Vou pra base e vou fazer o dragão, fechou? Vou ficar suave, Tom É, fica suave, Tom Você quer tentar dar flash nele ou não vale a pena? Já que tem tanta gente querendo caramujo Não é possível que o meu caramujo não esteja aqui Me ajuda a encontrar a maquinha Ah, mano, o que que é isso aí, velho? Esse é o mais que eu tomei, véi Tá safe, tá safe Recarim foi bufado aí, galera Não sei falar especificamente o que Mas tá gostoso, campeão, mano Mano, o cara tá fazendo arauto na caruda Não é possível, véi Ai, perdi a catapoca Tá indo, tô indo, mano Nossa, o cara desceu o cacete em mim, véi Mano, tem uma Tristana bater no mid, véi O EZ não vai puxar, não, véi? Puxa aí, EZ Puxa aí, pô Caralho, o cara não sabe jogar LOL, não, mano? Puxa, caralho Entra, Dudu, entra, entra, entra Ai, pode dar, pode dar, pode dar Quer dar ali não? Ai, então bora, mano Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar Vamos lutar, então Não tem visão de onde eu tô, mano Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Nós lutamos, nós lutamos, nós lutamos, nós lutamos Tá sem flash, esse aqui, sem flash, esse aí Sem flash, sem flash Vai, tá sem flash, boa Você pega, Dudu? Volta, volta, volta Não precisa estender, não Foda-se Sei lá o que eu fiz, não Olha, o Blank vai matar Nossa, o cara é bom de corrente, né, Mark? Ele é bom, mano Eu tô falando, velho Eu falei muito sério Caralho Ah, flashou Flashou, pelo menos Você pode cobrar ele Vou tentar pegar essa Tristana aqui Olha, parece ser Belos Os caras andando junto, velho Sim, dei um dano na Tristana ali Considerável Tem pink ali em cima Acho que ela tinha pulado pra cá Olha, ela acertou Completou, mano Esse cara é lindo, mano Esse cara é lindo Se nós ganhar esse jogo, mano É por conta dessa Leblanc Papo reto, velho Esse cara é maravilhoso, velho Esse cara da moral, rapaziada Que isso? Quem que fez arauto, mano? O Talos solo? O Talos Que? Vai ter que correr muito aí, papai Nossa, Dudu Se você fizer a história aí, mano Tá sem mana aí, ele, viu? Caralho, cara Eu e Mark era só matar Pior que eu achei que você ia matar ali mesmo, mano Caralho, essa Queen tá apareciosa Olha, Queen, 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 Queen Como é que eu tava? Tá sem, tem flash? Caralho, eu sou liso Olha, o que é isso? Uh! O cara tava no golem aqui Esse pai, ele tá bot Deixa eu ajudar lá, Leblanc Mano, essa Leblanc é muito boa, velho Mesmo ele morrendo, mano Você é bom, cara Mesmo morrendo, papo reto Que bonitinho ver essa Leblanc jogando, mano Ó, tem P-Bot Bora, bora, bora Também vou, também vou Fantasma tá voltando Se tivesse up agora Deixou pra mim esse aí? Morra! Eu vou morrer também A não ser que a Karma me shielda Ah! Meu Deus! Tanto de dano é esse, velho Mano, eu tomei 1.800 de dano do Kart, mano Ó a vontade de jogar um Free Fire, papo reto Tô querendo botar as caras aqui, ó, Dudu Tô por aqui, velho Vixe, tem muita gente topse, pá Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo Cuidado com o Kart, só Ah, flashou aí do Ignite, velho Acho que foi Exaust também Foi Exaust ali, chat? Você mata esse cara que nem merda, velho É, o foda é o segurança dele Ziquei, né, velho? Não, mas tá bom Mataram lá embaixo Porra só nós dois 3 por 2 Maravilha A Karma poderia não morrer ali, velho Seria muito importante, velho Ela não morrer Morreu Se a Leblanc ganhar tempo, ganha tempo, Leblanc Só faz, só faz Enquanto eles ganham tempo Olha, eles pararam Foca, vou terminar, vou terminar, Dudu Vou terminar Quer terminar, Dudu, comigo? Morrendo Vou ter que smitar pra não morrer, viado Ah, meu Deus Eu acho que eu não mato, eu acho que eu não mato, você acredita? Meu Deus, eu acho que você não mato, também, meu Deus Ai, marquei! Não! Não, onde que foi a galera? Meu Deus Onde que a galera foi, mano? Meu Deus Tem que matar o Kato, velho Mano, por que o cara não deu? Vai, rouba! Ai, quase Tenta, tenta, tenta Se matar o Talon compensa, mano Ai vai ser bom Quer ir Baron de novo? Será? É Baron, é Baron, bora, bora, bora Então bora, então bora Bom, vai ser bem arriscado, mano A Tristan apareceu Olha lá, mano A Karma se matou, viado Caralho, velho Era só a Karma da B, mano Entendi agora Asmodeus Muito obrigado pelo Prime E Seja bem-vindo aí Valeu pela força A Tristan não morreu, velho E o Kato só morreu Vai, tenta terminar, tenta terminar Se foda Termina, termina, Dudu Termina, termina, Dudu Termina, Dudu Termina, Dudu O Wesley lançou a Braba Fica, fica no baro Fica no baro Fica no baro, Dudu Ah, fizemos Finalmente Deu bom, velho Caralho Ai, se consegui recalar Nossa, não botei meu item ainda, velho Nossa, ali, Blank Tem que matar a Scar Vai, vai, vai Tem que morrer Ué, você joga bem, hein, mano Criticamos naquela hora lá Mas ele mandou a Brabinha aqui Eu tô de folgado aqui, mano Foi bom isso aí Foi bom isso aí Vou fingir que eu vou pra cima Mas eu nem quero ir pra cima O time só sai A gente veio bot Pior que foi bom mesmo, mano Vai ser foda Quando a Queen nascer Só isso Mas de resto Só volta Só volta na real Dá pra levar essa torre Pelo menos a torre, velho Trissana vai dar pique off A Liblar que tá ganhando tempo Bobear, inib, mano Inib é troll Isso aqui é troll Sempre sem troll, inib Nossa Tá sem zone, isso aí Seria o time, eu morro, mano Não tem ult, não Tem não? Não sei, Flan Você tá uma Brab, então Ah, você pega a wave do mid Tô concentrado Tô telando Acho que é GG GG, isso aí Se matar é GG Eu vou sair, senão eu morro Ó o SE, velho Acer com o Qzinho Mesmo na cegueira, mano Do Qzinho da Queen Se flashar, escorrega o Prime Ué, já flashar Já vem deslizando Já vem deslizando Ai, galera Ai, olha o nosso dano Não, não, não Foi muito, né Foi bastante Meu Deus Nossa, eu pulei 2 Nossa Caralho, eu achei que eu tava ruim Mas eu fui olhar o dano Marquinhos Ai, olha o nosso dano